Estou aqui vendo as minhas missões e eu tenho as seguintes missões para fazer. Opa, abriu errado aqui. Habilidade, vitória rápida, ative somente o modo PvP gerenciado enquanto estiver usando o ícone do Mundial. Que é esse aqui, né, eu acho. Cadê? Eu acho que é esse aqui, né, o ícone do Mundial. Eu não sei, eles dão os ícone e misturam tudo aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Deixa eu ver qual mais missão que eu tenho. Trabalho em equipe. Controle de objetivo, ative somente gerenciado enquanto estiver usando o ícone do Mundial. Eu tenho que ganhar 25 partidas, vou jogar 25 partidas. Ah não, tenha 25 torres destruídas pela sua equipe. Ah, legal. Ative jingis as real partidas de invasão. Chacina com ativadores. Mas já joguei. Vence uma partida de invasão. Chacina. Ah, chacina não consegui ainda não. Todos são chacina aqui. Chacina é muito difícil, cara. Olha lá, o julgamento do Guardiã. Vence uma partida de invasão. Chacina em uma equipe pré-definida de 5 integrantes. Isso aí. Chacina é muita treta. E eu vou jogar um arão agora. Arão, arão, arão. Arão. Arão, arão. Arão, arão. 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 Caramba, temor. Eu prefiro o show. Embora o time é pura apelação, mas eu prefiro o show. Se ele trocar, tá op. O show tá muito forte. Você sabe que é forte. Não, suraca. Não, não, não. Vou ficar com o meu showzinho mesmo. Esse mouse aqui bugando. Acabei de jogar o tava normal, voltou a bugar. Não, pop aqui. Pop aqui. Não, 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 não. Todo mundo quer show, porque show tá muito forte. O show tá muito forte. Não, 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 não. Em contrapartida, lá tem uma Evelyn, nós temos um time, mas lá tem uma Evelyn, acho que é pior que tinha, tinha que ter, né, alguma coisa para rebater, Evelyn é chato também. E segura, dá-te louco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como eu não sou nada besta, nada bobo, nada idiota, nada besta, eu vou começar fazendo um contrato. Tchau, tchau, tchau. Olha, meu irmão, acabo de jogar, tava normal. Paiassada. Jogos no abismo. Tá atrasando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, tá travando muito. Travou, 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 travou. Que ódio, cara. Tchau, tchau. 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 Luciano. Tchau. 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 com o blitz. Agora eu vou ficar no monstro. Vocês vão ver, já comi um. Cuidado com a Evelyn. 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 Lá, deixa eu ver se é isso mesmo, é, ó, vai ter muito a pé. Ai, mas que raiva, meu Deus, esse mouse, olha só. Cadê esse mouse, esse mouse, é essa aqui, esse mouse. Caramba, olha os mouse bugando. Quantos que eu comi, três? Olha o mouse bugando, olha o mouse bugando, olha o mouse bugando, bucou. Ui, 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 ui. Obrigado. 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 Olha o mouse bugando novamente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha esse mouse. Meu Deus do céu. Que raiva que dá, meu. Olha isso, cara. Não dá, não dá, não dá. Olha, travando tudo. Olha, não dá. Tá andando sozinho, cara. Ó, ó. Eu tô travado. Ó, tá andando sozinho. Eu não vejo o mouse. Ó, não dá. Dá, não. Não dá, outra vez. Alguém lá de sacanagem. Não dá isso aqui, meu Deus. Adeus. 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 Ó, é só chegar perto deles. Fica normal. Ó, normal, ó. Ó, ó, ó. Ó, começa, ó. Ó, só passar da torre, ó. Travei. Travou. Ó. Ó, travei. Ó, travei de novo. Eu acabei de jogar, tava normal. Ó. Aqui tá normal, ó. É só sair, ó. Esse aqui voltou normal. Ó, travando, ó. Ó, travou, ó. Travei. Ó. 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 Obrigado. Olha meu mouse de novo, gente. Olha isso. Olha isso. Que engraçado. Ó, totalmente fora de controle. Totalmente fora de controle. Eu não tenho controle sobre o game. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Acabou. Sofrência, mas acabou. Tá gravado, tá gravado. Alguém me trolando lá. Tá vendo? O game tá normal. Tá gravando legal, meu bem. Ah, não vou jogar vazão, não. Eu vou finalizando por aqui. Um abraço. Ah, deixa eu ver minha nota. Eu não ganhei B. Mas tem 5, morri 4, dei 23. E óbvio que eu vou reportar todos lá. Com certeza tinha alguém lá travando meu mouse. Então é isso. Tchau.